Música Olá guris e gurias, tudo bem com vocês? Dinho aqui novamente e hoje eu trago pra vocês esse grande B de Puts Porque afinal Puts é top, Puts, Dinho Puts é muito legal Não, brincadeira galera, vejam que na minha mão eu carrego um funil Então o que a gente vai fazer hoje? Eu vou explicar como usar o funil do Minecraft Vanilla Para filtrar itens da mesma forma que você faria no buildcraft uma pipe de diamante É moleque, vai ser legal pra caramba Então sem mais delongas, bora lá Beleza galera, para o início do tutorial reparem que eu tenho esse grande B atrás de mim Não, não, não é um P de Puts, é a base para a nossa construção Basicamente o que você vai ter que fazer? Você vai ter que colocar os funils numa ordem que funcionem como um filtro Basicamente cada funil vai ter uma função Porém, porém, para ficar mais fácil eu vou fazer algo que ninguém fez quando postou esse tutorial Que é colocar uma imagem fixa de como devem ficar a posição dos funils Do comparador de redstone Do repetidor Do repetidor Do repetidor E dos baús Então basicamente é esse que é o segredo Então beleza? Pega aí, já anota, tá vendo aí? Tá na tela Escreve isso no papel Escreve de alguma forma Sei lá, tira print Que você vai precisar saber disso no futuro Bom, basicamente a gente vai começar pelo meio do P Colocando o repetidor de redstone virado para lá Não, é o contrário Ele tem que ser virado para cá Beleza, ele tá virado para cá Nesse lado aqui a gente vai colocar uma redstone Agora, cara A gente vai colocar duas pedras aqui, ó Beleza Esticando o P pra cá E uma pedra aqui em cima Vou quebrar isso aqui do meio E vou colocar um funil Virado para cá Olha lá Tá virado para lá Agora eu vou colocar mais um funil Que tem que estar apontando para baixo Então como é que a gente vai fazer isso? A gente vai segurar o shift Colocar uma pedra aqui na altura da Da tocha Colocar mais um funil apontando para a pedra Tum Beleza Tá descendo para baixo, tá vendo? Esse funil vai jogar para esse E esse outro para baixo De boa Agora teremos um outro funil Que ele vai ter que ser virado para cá Onde está essa pedra? Tum Viu? Tá virado para a pedra Aqui vamos colocar um comparador de redstone Tum Colocou Virado para lá E vamos quebrar aqui E colocar redstone aqui e aqui Redstone purinha Só para ligar Esse comparador A esse repetidor E a essa tocha Por quê? Porque vocês vão entender Agora algo muito importante Eu vou explicar para vocês como é que vai funcionar O seletor Para ficar mais claro Eu vou colocar uma pedra aqui E colocar um baú aqui Beleza Agora eu vou colocar um funil virado para esse baú E Outro funil Virado para esse funil De boa Em cima desse funil aqui Eu vou colocar um outro baú Só para colocar os itens O que você tem que saber? O funil mais importante de todos É esse aqui do meio Ele que vai ser o filtro Basicamente você tem que colocar Os itens na seguinte sequência Você vai pegar um item Que não vai ser filtrado pelo funil Porque não vai cair nele Em hipótese alguma Eu vou colocar muda de árvore A sapling Aqui assim No primeiro item Aliás no segundo slot Você vai colocar Seis Qual é? Qualquer item Pode ser qualquer um Não importa o que seja Tem que ser algo que não vai ser filtrado Agora aqui No No terceiro slot Você vai colocar cinco Opa Passei Cinco 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 E seis Repare O primeiro slot Vou com seis O segundo com cinco O terceiro com cinco O quarto com cinco E Aqui no primeiro O item que vai ser filtrado No caso Eu vou colocar redstone Que vai ser o item Que vai descer para baixo Beleza Beleza né Que boa Quando eu mexer Algumas mudas desceram Para algum lugar Deixa eu ver Para onde elas foram Caíram para cá Mas acontece Agora eu vou colocar para descer os itens Para aquele baú Basicamente é só fazer isso aqui Isso aqui é só uma escadinha Só para descer os itens Até aquele baú Para saber quando o item Estiver dentro dele Eu vou colocar Comparador aqui Já tem item dentro E Uma lâmpada aqui Aí quando tiver item dentro A lâmpada vai acender Agora aqui como é que vai funcionar O que For filtrado Que estiver no primeiro slot Vai descer Para o baú de baixo O que Não for o item do primeiro slot Vai ser rejeitado E passar para esse baú aqui Porque O funil Ele dá uma preferência Ele dá É Ele dá a preferência De jogar o item Para baixo Se Tiver obstruído A parte de baixo Ele vai jogar para o lado Aqui é o seguinte Dessa forma já está obstruído Está cheio aqui E aqui também Porém Esse item aqui Quando ele calcula Que tiver mais de um Ele vai jogar O que tiver excedente Para baixo Ou seja Aqui vai ficar só um item Se colocar dois Quer ver Um desce Está vendo Aí viram lá Acendeu o baú Ah detalhe muito importante Vai ficar um item Aqui Esse é o filtro Vai ficar um aqui E nesse de baixo Sempre vai ter um também Então resumindo Sempre vai ficar um perdido Aqui no meio Faz parte O restante vai descer Aqui para baixo Normal Para o baú Vamos ao teste agora Lembrando Vai filtrar Só redstone Só redstone vai descer Só redstone vai para aquele baú Todo o restante Vai vir para esse baú aqui De boa Vamos colocar os itens Nesse baú aqui Para testar Deixa eu tentar pegar assim Para ver A lâmpada acendendo Eu vou pôr slime Ele está descendo Para algum lugar Mas não para lá E vou colocar Um pouquinho Desse pé de agulho E o redstone Agora vejam só Está vindo tudo Para esse baú aqui Aí O que deu para vir Veio para cá E desceu só A redstone Para cá Aí está descendo Cara É muito simples É muito rápido De fazer É basicamente Tomar cuidado com o P E Esse item do meio aqui Que é o filtro Que tem que tomar cuidado também Basicamente é só isso Agora qual o problema Se você colocar Sepplin Ali em cima Ou colocar mais uma Sepplin aqui Vai foder Todo o esquema Quer ver Vamos pôr uma sepplin aqui Para testar Está descendo Olha Viu Fodeu o esquema Teoricamente Está descendo Sepplin para cá Entenderam Então resumindo Jamais Jamais Coloquem um item Aqui Que seja Igual Aos demais Do filtro Aqui volta Para 6 Coloca só o item Que eu quero que filtre Vamos colocar Sei lá Lápis azul Minério de lápis azul Deixa eu pegar Minhas sepplin aqui Que sobraram Minério de lápis azul E madeira Agora está descendo Só o lápis azul E a madeira parou Então teoricamente A madeira que eu coloquei lá Veio para esse baú aqui Minha madeira está vindo Tá aí galera Esse é o nosso filtro Tutorial super rápido Facinho de fazer Que o pessoal na internet Complica O negócio é simples Ah Quando você for Fazer vários separados Está vendo que a posição Desse negócio Tem que ir jogando Naquela direção Ou seja Nesse caso meu Está jogando para a direita Ou seja Os filtros Sempre tem que apontar para lá Para ir passando os itens Para o próximo nível Você pode fazer um looping Aqui para voltar Para esse baú Mas aí vai até a cabeça de vocês Como vocês já sabem O básico Inventem meus filhos Inventem Agora é com vocês Eu já fiz a minha parte De boa? De boa Então é isso aí galera Obrigado por quem assistiu Deixa o seu like Se você gostou É impossível não ter gostado disso Porque foi super bem explicado Eu acho né Se não foi Podem me xingar nos comentários Deixa o seu like Deixa o seu like Se vocês gostaram Se inscreva Se não for inscrito Ah Me sigam Nas redes sociais Twitter Facebook Tá tudo aí na descrição Porque Essa semana Rolou promoção De H1Z1 Saiu por 9 reais O jogo Cara eu coloquei No Facebook No Instagram No Grillgamer Ai quem perdeu 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 um jogo bacana Muito barato Velho Muito barato Eu sempre estou anunciando Quando disser essas coisas Por exemplo Semana passada Eu ganhei Homefront Layers of Heroes E mais uma porrada De jogo Tiveram de graça Pra pegar a Kay E só Colocar na Steam No Rambo Bundle Que eu compartilhei Cara no Twitter Então sigam lá Que quando saem essas coisas Eu anuncio Ah me sigam Me sigam No Instagram também Eu prometo Prometo Que eu vou Dar mais atenção Pra rede social Então é isso galera Eu sou o Dinho Até a próxima Obrigado por quem assistiu E tchau 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 Tchau